Já vai começar, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai começar, já vai, já vai começar, isso é ADM, já vai começar, isso é ADM, isso vai, adivinha quem voltou? É isso mesmo, o podcast que você gosta tá na área, chega mais, chama todo mundo e aumenta o volume, está começando mais um episódio do Isso é ADM, e quem vem nessa comigo é o meu parceiro, Matheus Clemente. Vamos nessa, Rodrigo, e você, hein, já chamou todo mundo, futuro ADM? O colega de sala, o time de futebol, o grupo de estudo, a galera da resenha, bora, bora, vamos começar. Toda semana a gente lembra que sempre batendo nessa tecla, que ainda estamos de quarentena, né, e por isso o podcast segue sendo feito, eu na minha casa e o Matheus na dele, assim continuam sendo feitas muitas coisas no Brasil e no mundo, né? Isso mesmo, Rodrigo, como sempre falo também, é todo mundo junto, mas separado, e assim que tem que ser, e olha só, hein, nessa semana no tema do bate-papo tem um nome gringão, soft skills, botei aqui no tradutor e significa habilidades interpessoais, é isso mesmo? Bom demais, viu, já estava botando no tradutor aqui também, mas só pra gente ter certeza mesmo, vamos perguntar pro nosso convidado de hoje, o administrador e diretor da Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração, Diego da Costa. O significado é esse mesmo que o Matheus achou? Soft skills é, realmente, uma questão muito bacana de falar, porque são as habilidades que uma pessoa deve ter para trabalhar numa organização, então nós temos essa questão da competência, né, isso é muito confuso, às vezes, na mente das pessoas, que as competências, que seria o conjunto aí, né, de conhecimento, habilidade e atitude, que a gente chama do chá, e aí o chá, em muitos momentos a gente chama de chave, né, entrando aí valores e a parte da ética, então, C de conhecimento, H de habilidades, né, o A de atitudes, o V de valores e o E de ética. Então, o soft skills tem que ter essa questão muito ligada à parte mais de conhecimento, né, de habilidade, para que você possa se colocar bem nas organizações. Então, o que a gente fala pra ver os soft skills das pessoas, né, geralmente usados nos departamentos aí e nos setores de recursos humanos, é exatamente pra isso, pra entender essa questão aí mais ligadas à parte de habilidade, conhecimento e atitude aí das pessoas. Ah, então é basicamente isso mesmo. Tradutor é brabo, hein? Esse, sem dúvida, é um tema que desperta curiosidade dos estudantes. O Henrique Rocha, estudante do segundo módulo do curso técnico em administração na escola técnica ETE Gravatá, em Pernambuco, levantou a mão primeiro aqui na sala e já vem com a primeira pergunta. Fala aí! O que fazer quando as metas do planejamento não estão dando certo? Opa! Vou chamar o Diego pra responder essa aí. Olha, quando as metas do planejamento não estão dando certo, é importante que você comece a revisitar o documento e entender os caminhos que você precisa seguir pra que as metas sejam atingidas, né? Então, é importante olhar todo o cronograma, olhar essas etapas passo a passo. Então, revisita o documento que você construiu do planejamento e ir falando passo a passo, meta por meta, pra que você possa entender onde a empresa quer chegar. Então, revisitar o documento é fundamental sempre. É o que eu falei, vai pro planejamento operacional, pro plano de ação. É o dia a dia que vai construir o sucesso do planejamento. Até que não é o bicho de sete cabeças, né? Até agora, pelo menos. Vamos ver quem mais tem perguntas aqui pra gente. Deixa eu ver rapidinho. Opa! Quem levantou a mão aqui foi o João Santos, do terceiro semestre de administração na Unopar. Paulo Senhor do Bom Fim, na Bahia. Diga aí, qual a sua dúvida? Minha pergunta é se existe alguma ferramenta que auxilie a organização. E aí, Diego? Existe alguma ferramenta que faz isso? Existem várias ferramentas pra que a pessoa possa realmente se tornar mais organizada, organizar suas tarefas, suas atividades. Mas a principal ferramenta é papel e caneta, tá? Pega um papel, pega uma caneta e começa a organizar a sua agenda, organizar desde a segunda até o domingo, vendo tudo que você tem que fazer naquela semana. Claro que tem outras tecnológicas bem interessantes. A gente tem o Trello, né? Muito famoso aí. Trello, muito bacana. Nós temos o Evernote, também é muito legal. E tem os aplicativos de agenda dos celulares aí, né? Aplicativos do Google Calendar, ou também do seu próprio iPhone também, você pode usar esses aplicativos. Então, se você tem Android, usa o Google Calendar. É muito bacana, você pode mudar as cores. Se você for muito visual, pode fazer uma agenda colorida, né? Tendo aí tarefas de uma cor, tendo aí compromissos pessoais de outra cor, tal, é importante demais. Então, são essas ferramentas que eu dou como dica aí pra vocês. Boa dica! Já tô aqui colorindo o calendário aqui no aplicativo do celular. Estilo louco da organização. E agora, Diego, agora eu quero fazer uma pergunta, cara. O que você me dá de dica pra que eu seja mais organizado? Primeira dica, muito importante, a pessoa tem que ter uma agenda, tá? Uma agenda que seja bem produtiva, que seja bem positiva. Então, uma agenda com uma visão semanal é importante demais. É uma primeira dica que eu dou pra pessoa que quer se organizar melhor. Outra dica importante pra pessoa se tornar organizada é que a pessoa deve arrumar a sua própria cama. Tá certo? Arrumar a cama é fundamental pra que ela seja uma pessoa organizada. Outra dica importante é ter essa ideia da limpeza, né? A pessoa tem que ser bem, buscar essa ideia de ter asseio, né? A parte que o Maslow fala lá de necessidades básicas, né? Na pirâmide de Maslow, pra quem todo mundo conhece, pesquisa aí, pirâmide de Maslow. Que vai desde as necessidades básicas até de autoestima. Então, pra se tornar organizado tem que existir essa questão, não é? De ter uma ideia de limpeza, né? Atender tudo isso, a higiene e tal. Tá bom? Então, são essas dicas que eu trago aí sobre como se tornar uma pessoa organizada. Agora fiquei muito em dúvida se sou organizado, viu? Mas já corri ali pra arrumar a cama e assim que acabar vou comprar uma agenda física e atualizar online também. Já personalizei minha agenda toda no celular e agora vou separar minhas melhores roupas pra andar mais alinhado quando a quarentena acabar. Metei aquela boa impressão novamente, né? E você de casa, gostou das dicas? Acho que as dicas vão ser muito importantes, hein? Esse foi mais um Isso é ADM. E você pode participar com a gente nos próximos episódios. Nós vamos te receber pra tirar suas dúvidas. Isso é ADM, galera. A gente vai ficando por aqui, hein? Mas já anota na agenda. Toda quarta-feira estamos de volta com conteúdo novo feito por vocês e pra vocês, estudantes. É só mandar as dúvidas que todas serão respondidas. Esse foi mais um podcast da Rádio ADM, feito pra você, estudante. Esse material é produzido por Franci Nalva Ferreira com a supervisão de Renata Costa, colaboradoras da Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração, pra você, estudante. Até a próxima, pessoas. E fiquem em casa, hein? Fui! E fiquem em casa, hein?